Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do real Isso é vindo para nós Arrume suas malas que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cavaré O Alô Zão viu o Piauí Enção de hoje tu não é mais rapariga É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sensual É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo Sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Como eu vou pra em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso e olhar no seu olho e falar que acabou na hora Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu vou pra em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso e olhar no seu olho e falar que acabou na hora É só falar É só falar O parazinho É bom demais Seu nadazinho E é que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sensual É até falta de respeito Eu protesto Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu vou pra em cima do meu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso e olhar no meu olho e falar que acabou na hora Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu vou pra em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso e olhar no meu olho e falar que acabou na hora É só falar Não valeu, viu, bebê? Vai começar o reperto aqui, Giovanni Edson Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Arrastando o mar Por um sol postal Mais ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca ponto de estar sempre só Esperando um sim Por nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode se exercer Amado E tudo Acontecer É tanta graça E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça É tanta graça É tanta graça Lá fora É tanta graça Passa o tempo Passa o tempo Sem você Mas pode se exercer Mas pode se exercer Amado E tudo E tudo Acontecer Quero dançar Dançar com você Quero dançar Lá, 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 lá Tadadiva aqui, vaiá, 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 táadiva aqui Lodovou! Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu me gargo da pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e pra saiba, tô sofrendo na tarde Cê tá batendo muito mais que grave Tô sofrendo o palê, não toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e pra saiba, tô sofrendo na tarde Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei de esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração convalei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vacanada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta! Hoje quem fala o nome dela que tá de mim O aguinho com saudades não aguentou ver Logo eu que jurei de esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração convalei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vacanada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vacanada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanada Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa três dias numa vacanada Pra chegar em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro E ela não tem mais grau Ou por uma casa E sejam Gomes Já tá me enxigo o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Esprevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não de paz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo Correio e mangueira Correio vídeos É pra tocar meu coração Wilker Rídeos, música Salto do Sul Salto do Sul, meu Romano Balança, balança É o vervador O original Olha a carne que é minuto Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reanetendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Tantinho de cerveja Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vida e vai pra cá O original O original É o original Pra que terminou Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reanetendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro Olê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, você vai beber, vai tímido Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro Olê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, você vai beber e porra, e porra Arroz, se prepara que hoje à noite eu vou pro ônibus, vou botar pra gerar Seu vai beber, vai chorar, vai ligar, seu vai beber, vai chorar, chegou a minha vida e vai atrasar O original é o original O original é o original Já não existe mais amor aqui entre nós Como um cristal que se quebrou e não bola depois Pra que viver de ilusão se não existe amor no coração Pra que viver que estamos bem Melhor separar, me dar o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre sem ganhar E agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Ele e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui é de nós Aqui é de nós Como um cristal que se quebrou e não bola depois Pra que viver de ilusão se não existe amor no coração Pra que viver de ilusão se não existe amor no coração Ligação Ligação Agora sai, na boa, e vamos ser amigos outra vez, agora sai, na boa, e vamos ser amigos outra vez, Eu e você, não dá mais certo, o nosso amor, cheiro ao fim, meu segundo amor. Oh, 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 oh Isso é jornalmente Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir no prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Ouvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções, bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão Estudar in music, body our class, meu compositor moral Moraland, ateliê da voz Refinei o pegada de rock Vai, 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 vai Eu duvido você de ser Versão brasileira Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertudo Não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo gostoso pra mim E olhando, fedendo, tapar na sua raba E eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de te deixar louca E de beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertudo Não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido E de beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de te deixar louca E de beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Oh baby Isso é mais um meu parceiro Vitor Fernandes Que eu vou cantar pra galera Vai minha banda, puxa o baixinho Vê se não, moça Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Do seu jeito de amar Um beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Mais, mais uma vez Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Ainda ontem chorei de saudade Prometo manter isso Eu vou cantar pra galera 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 Mas como não lembra Mas como não lembra Vai Só mais uma vez Faz amor comigo Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso já tem, tem, não dá Mas como não, vai Começar o avançador Do beijo, do seu mar Do corpo Chega agora, vai E não fomos perigos, vai E não fomos perigos, vai E não fomos perigos, vai Faz mais uma vez, falou comigo É que seja calmo, amigo Prometo com a dele é esse meu Eu prometo Andrade Downloads A pegada de Raquel Deixa mais um, minha banda Sucesso do parceiro Zé Mariano da Estoura Esquita Olha o repertório da Vale Serra e saia rodada Sucesso, meu amigo, estilizado Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se ouve a gente se bater na rua Procura algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser essa tua amizade Sem muita intimidade Canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser essa tua amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal É assim, amor Se você não me quer é bem, melhor vá lá Seu silêncio me maltrata e me fez chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Se tivesse outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorar pelo meu pé não Já somos cederes Já somos cederes Nem por um milhão Pergunto se você me prometer E pra sempre vai ser meu bolão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição E aí, Raqui Se você não me quer é bem, melhor vá lá Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Se tivesse outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É raro uma vez É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando E chorando E chorando de pedido E perdão E nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me cometer E pra sempre vai ser meu bolão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague E a sua traz não E a sua traz não É no Piseiro do BR Eu sou da fazenda Ela é lá do parco Na rua de terra Ela só anda de jágua Eu nas vaquejada Ela nas aulas de inglês Mas tô com ela Isso pra mim tanto faz Não importa a chuva O lugar aonde Quando tô com ela Tudo que a nossa volta Já não tem valor Me vi no seu nome E me interessa nessa vida É o que eu tenho sim O que eu sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela é lá do parco, ei, na rua de terra ela só anda de jaguar Eu nas vaquejado, ela nas aulas de inglês, mas tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, ou lugar aonde, quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Me vi no seu nome, e me interessa nessa vida, não que eu tenho sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Olha o piseiro Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que petume não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meu frio é sal De cor e aflição Quando você chorou Eu chorei também A dor de Te penenar Não sei bem E hoje Meu mundo não É feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Alô, Jalvon e Guedes O nome de mim é a tua presença da Cisla, tá ligado? Eu tô cansado de fingir Que te esqueci, te amei demais Pouco a pouco eu me beijo mais e mais Sem te sentir Sem te beijar Sem te abraçar Tu és o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são De dor e aflição Quando você chorou Quando você chorou Eu chorei também A dor de Te penenar Não sei bem E hoje Meu mundo não É feliz Sem ter você Junto a mim Junto a mim Aqui entre nós Como um cristal Que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor No coração No coração Sempre pra lembrar o passado, viu? Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer Quem vai querer Quem vai querer Pra sempre sem ganhar E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Ele e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui é de nós Como um cristal Que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor No coração Pra que viver de ilusão Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer Quem vai querer Quem vai querer Pra sempre sem ganhar Agora sai Agora sai Na boa Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Eu e você Não dá mais certo Eu e você Eu e você Alô do Ceará Alô do Ceará Alô do Ceará Tempo bom viu Eu e você Caí numa disputa não dói Dói essa ouveu de morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Eu vejo você Eu vejo você Eu vejo você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Isso é um diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, nem o meu alazão eu consigo tomar Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, nem o meu alazão eu consigo tomar Mas no final da disputa, eu pensando nela, porque acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o gol saiu, eu caí não pude ganhar Caí numa disputa, não dói, dói a sobrepumorena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa, não dói, dói a sobrepumorena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você Perdi você Mas no final da disputa, eu pensando nela, que acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o gol saiu, eu caí não pude ganhar Caí numa disputa, não dói, dói a sobrepumorena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa, não dói, dói a sobrepumorena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Você mudou E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eita mani vaqueiro Que cantiga é essa, meu filho Não acaba não É o nome dela, viu? Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais O que aconteceu Por favor me dá uma resposta Me diz se o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eu, eu, eu É o Natanzinho Eu, eu De mani vaqueiro Oh, 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 oh Ui, 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 ui E eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Isso é Miss Fernandes Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Oh, 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 oh Chama Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empunhou no penha E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender Ah, gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou no penha E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe quem eu sou Se me chama eu vou Você sabe quem eu sou Se me chama eu vou E aí? E eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que viver a minha vida agora Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou Sabe quem se chama eu vou Você sabe quem eu sou Sabe quem se chama eu vou O nome da canção é façante E façante Se tu não me amas Se tu não me amas como antes Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixo quando entro e sai Onde ficaram os beijos Onde ficaram os beijos todos os anos Não sei o que eu vou fazer Me encontro falando sozinho aqui Perdi a única pessoa Que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero E tem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo, bebê Quem sabe quem se chama eu vou Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante E sei que no amor sou façante Não diria mais eu tenho outra bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou façante Não diria mais eu tenho outra bebê Essa é hit Essa tá no presente do Vitor Fernandes Céu vivo Bora, Julietto Estranho o seu cheiro na cama O mesmo que deixo quando entro e sai Onde ficaram os beijos todos os anos Não sei o que eu vou fazer Me encontro falando sozinho aqui Perdi a única pessoa Que mesmo assim ainda gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo, bebê Canta comigo, vai! Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou façante Não diria mais eu tenho outra bebê E se tu não me amas como antes E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou façante Eu sei que no amor sou façante Não diria mais eu tenho outra bebê Samarone Carvalho Fit, Fit Fernandes Vem clipe aí Se liga! Uma das mais pedidas pra playlist do comandante foi essa aqui ó Vira meu avião! Simo! Uh! 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 Tararara! Un! Meu amor não Não esperou que eu me defendesse, brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu e me expulsou Eu sei que eu errei, mas qual o homem que não erra? Pulei a cerca, me estrepei, agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem, me queira bem, faça assim não Vamos acabar com esse tormento, ô paixão Meu bem, tá tudo bem, me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração, com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá, tente esquecer, abra um sorriso para mim Eu já cansei de estribuchar nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá se encoste meu Eita que amor tão demorado Sei que tô pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando meu erro É duro tanto amor Pode achar quê? Ai meu amor, pelo que eu me dependesse Oi meu amor, pelo que eu me independesse Vâ Abelamento Brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas com o homem que não erra Pulei a cerca, me estrefei Agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça assim não E vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá, nem te esquecer Abra um sorriso para mim Eu já cansei de estribuxar nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá, cinto a chineu Eita que amor tão... Eu sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado É duro tanto amor ser rejeitado É duro tanto amor ser rejeitado Vai! Uh! Lá, 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 lá Eita menino, bom demais, bom demais Eita menino, bom demais Eita menino Eita menino Eita menino